você é o artista. Recebendo aqui no estúdio respeitável público a banda UTI Classic Rock direto de Jundiaí, mandar um abraço aqui pro Júnior Rossetti do do trailer aqui na frente, ele que eh tem o jabá mais caro do Brasil, né? Cada vinte vezes que a gente agradece ele manda um temaquinho, mas não tem problema, Júnior, a gente gosta de você mesmo assim, vamos lá, os caras tão aqui pra conversar com a gente, Rick Abate no vocal, Marcelo Bertola no violão, Ricardo Caetano também no violão, Gustavo Paniza, ele tá no teclado, a gente tá estreando o teclado aqui ao vivo no estúdio e quem tá só assistindo por enquanto é o Ricardo Damas Batera, mas tá aqui marcando presença, além de algumas namoradas, aquele aquele perfil bem bacana da banda de rock que eu tenho saudades de ver na estrada. Começando pelo Rick Abate, vocalista, Rick, como é que foi de viagem, tudo bem? Seja bem-vindo a Sorocaba e ao Na Noite Panema. Primeiramente, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, bom, nós viemos bem, graças a Deus, viagem boa, rápida. E vamos fazer um rock and roll. Vamos detonar aqui. Maravilha, um dos fundadores da banda que vai explicar um pouco sobre esse nome, porque tem tudo a ver, né? Quando você vê reestarte com o destaque do rock nacional, cê fala que tá precisando de uma UTI mesmo, Marcelo Bertola, e aí Marcelão, beleza? Beleza, boa noite, boa noite a todos os ouvintes. É mais ou menos por aí, cara, cês chegaram pra resgatar da UTI? Então, UTI tem uma história, não vou prolongar muito, que é longa. É. Mas a UTI, ela completou vinte e cinco anos. Tá. Em março desse ano, eu fundei a banda em oitenta e nove. E UTI, porque assim, eu queria um nome curto, pequeno, que fosse uma sigla. Aí meu pai, na época, ajudou, ficou UTI, mas ficou uma coisa, eu confundi, porque tinha uma banda de uns médicos, que chamava Não Estamos de Plantão, e confundiram isso com essa banda. É. E aí eu procurei no dicionário, e aí ficou bacana, porque última transição inconsciente. Então, na parte musical, é modulação, passagem de um tom a outro, tal, então foi uma coisa meio louca, realmente. Última? Transição inconsciente. Maravilha, eu preferia Ricardo Caetano aqui também com a gente, aquela versão, né? Cansei de restart CPM, vamos de UTI do rock, né? Aquela coisa, não é por aí, né? Não, não é por aí, mas inconscientemente, alguns fãs acabam tendo essa tendência de resgatar muito do rock and roll das antigas aí, da década de setenta e oitenta, e isso é muito bom, faz muito bem pra galera, cara, assim, a gente vai nas raízes mesmos pra pra gente tocar o que o que tem de melhor. Com certeza, é assim, o rock and roll é tão clássico, ontem a gente tava no nosso quadro, Por Onde Anda, com o Jairzinho Viana, e ele tava falando do Menudos, né? E aí a gente começou a socar o alho no Menudos aqui, e aí na hora que foi sair, eu nem sabia, o Marquinhos Alves, nosso programador musical, ele colocou o Pearl Jam, logo depois, aí cê tá angustiado falando do Menudos, aí vem o Pearl Jam, aí já já dá aquela aliviada. Bom, reforçar então o Gustavo e também aqui o nosso querido, ixi, travou, como é o nome do parceiro, o Batera, o Ricardo, eles que tão sem microfone perto, então fica aqui o salve de toda a galera de Sorocaba, vamos fazer um som pra abrir, assim, qual é a a o hino da UTI, pra gente pra gente começar, qual que é? Anuncia aí, Bertola. Olha, se for o hino da UTI, acho que a música mais antiga, nossa, é Breaking Under Rules do Peter Frampton. Opa, começamos com o pé direito, aumenta o volume, Peter Frampton, banda UTI, classic rock, direto de Jundiaí, esse é o Na Noite, Ipanema. e aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, é tocar as músicas anos 70 e anos 80 principalmente, até pela banda ter surgido nesse ano de 89, é exatamente essa a proposta? A proposta realmente é essa aí, resgatar a nossa adolescência, desde que a gente começou, mesmo cada um em sua banda respectiva de início, a gente tenta resgatar toda aquela emoção, aquela coisa contagiente que a gente tinha que hoje não existe mais. Ou se existe, me conta. Eu também não conheço. Cada hora muda de estilo e a gente não tem mais aquele feeling que a gente tinha. Legal. E como é que tá a cena do rock'n'roll em Jundiaí? Porque assim, nós temos lá em Jundiaí, a proximidade de São Paulo é um pouco maior, um pouco mais evidente, né? Isso, por um lado, é bom, porque você tem uma diversidade cultural maior, mas Sorocaba, há 15 anos atrás, assim, a cena rock'n'roll era fortíssima. Hoje, pra você ouvir um rock de qualidade, tem algumas casas, mas o sertanejo, esse tipo de coisa, ganhou muito espaço. Lá em Jundiaí, como é que tá a situação? É, na verdade, as casas lá em Jundiaí, podemos dizer que de 2009, mais ou menos, pra cá, o cenário cresceu bastante. Algumas casas se solidificaram, trouxeram mais essência do rock'n'roll. Então, tem casas até específicas que só toca rock'n'roll hoje. Entendi. Em vários gêneros. E algumas casas que a gente até toca, somos banda da casa por algum tempo, que tem alguma coisa mesclada, mas que não tem essa coisa de, por exemplo, misturar hoje forró, com pagode e rock. E o rap. Não, é mais assim, vai ter um MPB, vai ter um Bossa Nova, vai ter um rock nacional, um pop, mas assim, cresceu muito. Isso a gente não pode negar, não, melhorou bastante. Que bacana. A banda UTI Classic Rock falando com a gente aqui, e a gente tocou o Peter Frampton, hoje é aniversário do Ian Gillan, do Deep Purple. Podemos fazer um Purple em homenagem pra uma das maiores figuras desse rock anos 70? Vamos lá, vamos lá. Vamos embora? Vamos embora com o nosso mestre. Então, solta o som aí que aumenta o volume. Gustavo Paniza pra vocês. Gustavo Paniza pra vocês. Can you remember, remember my name As I flow to your life A total of the wishes I have flow Oh, yeah Through the spirits of Christ All my life I am the echo of the man I am returning The echo of the waiting time Distant face to shine A total of the warriors I have known Hold and love me As the spirits of me Oh, you're alive Shadows of a night And if you hear me talking on the wind You've got to understand We must remain Perfect strangers Oh, 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 oh Oh, 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 oh I know I must remain inside this island's well of sorrow Bom demais É até duro cortar pampo, né? Ai meu Deus Eu não vou pro céu Ai meu Deus Eu não vou pro céu Tá mais hoje, né? É verdade Aniversário do Ian Guila Manda UTI Classic Rock A galera já tá postando aqui Bom demais Som bom demais Rick, você tem a trajetória sempre cantando em bandas rock and roll Porque você tem o perfil disso, cara Uma baita voz Parabéns A galera tá perguntando quanto tempo você tá na estrada aí Muito obrigado Na verdade eu comecei a cantar fazem dez anos Tá Na verdade eu comecei como guitarrista, né? E eu com o Ricardo Caetano montamos uma banda de hard rock Só especificamente anos oitenta Só skid row e companhia Exatamente, poison, winger e assim vai, né? E aí de tanto ouvir esses agudos que saiu É, eu comecei na verdade treinando em casa, sozinho, claro Acho que com a maioria Com Halloween, Iron Maiden Coisas que eu também gosto muito Sim E dali começou a surgir oportunidades, né? Vai aperfeiçoando Claro que no começo é lamentável, né? Não, é É, hoje se for ouvir a primeira audição, né? O negócio é terço Graças a Deus eu nem lembro como é que era Mas legal É, a proposta, né? Anos setenta, anos oitenta Sobra espaço pra música nacional no repertório de vocês? Cês tem alguma nacional ou não? Mais internacional ou noventa e nove por cento internacional? Então, na verdade a UTI ela começou em oitenta e nove Quando a gente montou a banda Eu fundei ela, a gente começou na verdade com rock nacional Porque como a gente era tudo molecão A gente não sabia tocar rock internacional Era o rock de Brasília, aquela coisa toda Era aquela coisa meio de Sera, Legião Urbana Porque na época, oitenta e nove, tava ainda no auge Tava bombando Então a gente tocava lá o traje, tinha camisa de Vênus Era um rock nacional Mas aí, a proposta que eu tinha Eu sempre gostei muito de ouvir música internacional, né? Led Zeppelin, essas bandas Então, eu falei Bom, a gente vai estudando Eu, principalmente como guitarrista Falei um dia eu quero tocar coisa mais complicada De noventa e dois pra frente Só se tornou rock internacional Hoje no repertório não tem nenhuma nacional Nenhuma nacional Nenhuma? Caramba Que maravilha É UTI mesmo pro rock nacional, né? Não, não, é Frisando que não que a gente não goste de rock nacional Claro, né? É a nossa proposta Não, cês devem adorar rock nacional Nossa, cês devem ver Meu Deus do céu, tô reparando Mas assim, o brasileiro Ele, ele De uma forma geral Parou de produzir rock nacional De ponta Eu tava ouvindo A oitenta e nove de São Paulo Nós tivemos filiado aqui em Sorocaba Durante algum tempo E Tavam se comemorando Vinte e oito anos de rádio Uma coisa assim E Conversando com o diretor artístico Na época que A emissora atingiu o primeiro lugar Do Ibope São Paulo E aí ele tava falando Do ápice da crise Quando a rádio então acabou E ele dizendo assim Mas era frustrante Porque as pessoas Tavam perdendo interesse O rock parava de produzir novidade A gente tava virando aquela mesma coisa E E era um looping Cada vez mais pra baixo Existiu esse momento mesmo, né? Há uns cinco, dez anos atrás Onde Houve aí um turbilhão Meio que o rock Apagando o brilho E isso refletiu Nas nossas bandas Que as bandas de hoje Do rock nacional São as mesmas De quinze, vinte anos atrás Então Eu acredito assim Talvez a minha opinião Seja até Na maioria da banda O rock Nós que estamos aí A gente que curte rock Desde moleque O rock nacional Ele perdeu um pouco Porque assim Hoje A musicalidade brasileira Ela se tornou muito comercial E os roques antigos Décadas de setenta Décadas de oitenta O brasileiro Ele sempre foi americanizado Digamos assim Mas eu lembro Que tem uma loja Lá em Jundiaí Chamada Halloween Vocês lembram? E Era assim Era os vinis Que vendiam antigamente Sim As bolachas As bolachas Os peitas de som Que iam lá E era uma coisa Muito limitada E era até mal vista Até na época E depois Quando começaram Muitas bandas dessas Que se tornaram também Muito populares Comercialmente Mas assim As músicas que a gente gosta Que vende fora Talvez a gente escolheu Até por uma Por uma questão de Não era aquele lance Comercial Eles vendiam milhões Mas era uma coisa mais alma Uma coisa mais deles Cada um tinha a sua essência E o brasileiro Tinha da forma deles Ou não Mas deixou muito Pra trás E começou a ficar Aquela briga Pela Pelo comércio E aí Vale escapou Pozuda Veio com tudo Isso Que é a grande Pensadora A poetisa Bom Vamos lá Chega Pra não estragar o papo O que a gente vai ouvir agora O que vocês estão preparando Pra gente Você falou de Led Zeppelin Desculpa Bruce Dickinson Bruce Dickinson Vamos embora Cheers of the Dragon Então vamos lá Bruce Dickinson Pra vocês UTI Classic Rock A banda escolhida Do Você é o Artista De hoje For too long now There were secrets in my mind For too long now There were things I should see In the darkness I was tumbling for the door To find a reason To find the time The place The hour Waiting for the winter time And the cold light of day Misty ghosts Shed with fears The pressure is building And I can't stay awake I throw myself Into the sea Red lays the way And it watch over me To face the fear I once believed The tears of the throne For you were for me Where I was I had wings that I couldn't fly Where I was I had tears that I couldn't cry My emotions Frozen in an icy lake I couldn't feel that Until the ice began to break I had no power All in this Do you know I'm afraid Can't wait I don't know I'm afraid I'm holding my The water is nothing I'm slipping away I throw myself Into the sea Red lays the way Muito bom, Bruce Dickinson, Tears of the Dragon pra vocês, aqui a banda UTI Classic Rock, aqui nesse quadro você é o artista tradicional de terça-feira, sempre recebendo os mais diferentes estilos musicais, mas quando é o bom e velho rock'n'roll a gente agradece. Aqui com a gente no estúdio, Rick Abate, Marcelo Bertola, Ricardo Caetano, Gustavo Paniza, o Ricardo Damas, todo mundo aqui, toda essa galera conversando com a gente. Nós procuramos sempre, Rick, perguntar pra banda porque existe um preconceito da galera com relação ao músico. A gente brinca que músico e comediante tem aquela coisa, né? Tá bom, e você trabalha, né? Quem aqui vive integralmente da música ou a UTI é só realmente um job, um prazer assim de final de semana? Bom, nós, primeiramente a gente tem, todo mundo tem o seu emprego... Regular. É, o primário, sim. O chato. O meu eu não diria que é chato, na verdade eu trabalho com sonarização profissional, então eu tô no ramo. No ramo. Eu sempre tô me divertindo de algum modo, eu tô na música. Entendi. Às vezes não com o estilo que eu quero, mas... E quem mais aí da galera que faz uma coisa bem diferente aí? O Bertola aqui também. O Bertola, opa, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos ouvir a voz do Gustavo. Gustavão, você consegue debruçar aí, falar com a gente? A profissão dele se assusta. O que que cê faz durante o dia, cara, ou durante a noite, sei lá, me assusta? Sou advogado durante o horário comercial. Ô, Luizinho, manda esse cara sair de perto de mim. Assinar o BO, hein? Esse aí, é. Quem mais, quem mais? O Caetano, o Caetano faz o quê da vida, cara? Bom, eu sou analista de sistemas quando eu trabalho, né? E tem um hobby também, além da música, muito interessante. No caminho de vinda pra cá, eu fiquei pedindo pro pessoal ir pro outro lado, porque, na verdade, eu não queria vir pra cá, pra Sorocaba, eu queria ir pro outro lado, no sentido Avaré. Ah. É uma cidadezinha aqui próxima, chamada Boituva. Boituva, que é o paraquedismo. Paraquedismo, eu sou paraquedista também. Sim, que legal, cara. É, o hobby também, ainda não cheguei a ser um profissional, mas... Aqui, Boituva, é... E Sorocaba também, é um lugar onde as pessoas usam muito pra voo livre, pra pular de paraquedas e tudo mais. Bacana, bacana. É, o que mais? O Ricardão, lá no fundo, o Ricardo Damas. Ricardo, e aí, o que você faz durante a semana, cara? Durante a semana, eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. É, mas assim, ó, você sabia que engenheiro e analista tem muito entre a rapaziada da música, né? Até porque dizem que a música é métrica, então a galera da Exatas gosta bastante. A música é matemática. É. Mas, pô, não tem um coveiro, cobrador de ônibus, nada, meu. Pô, puta banda chata, cara. Assim, assim, não dá pra fazer piada, Luizinho. Aí é duro. O Laquite vai ouvir agora. O que vocês querem, querem tocar pra galera? Queria, antes, só mandar um abraço, né? Porque depois a galera fica postando. Michel Almeida Barros, mandando um abraço pra galera, parabenizando a banda, dizendo que lembra do Black Chip. Tá certo, valeu, Michel. Mandar um abraço aqui pra Nathalie Maffez, dizendo que tá adorando o quadro. Mandar um abraço pro Juno Raizo, ele que tá elogiando a banda, dizendo que os caras tocam muito. E o Adriano Oliveira, lá do Central Parque, ele pediu um de purple. Como a gente já tocou, eu sei que esse cara gosta de Kiss, mas assim, gosta muito de Kiss. Vocês vão falar que vocês não tocam, beleza? Vamos fazer um Kiss aí, galera? Dá pra fazer, não? Você adivinhou, cara. O Kiss a gente tá devendo mesmo. Tá vendo, Adriano? Desculpa aí, Adriano. Foi mal mesmo. O Adriano, ele quer ouvir só os lados B do Kiss. Eu falo, velho, a rádio é comercial, cara, né? Ele tá formulando bem o repertório. Tem muitas bandas aí que já tá no forno. É que já tá no forno. A gente faz um novo repertório na próxima vez. Adriano, você tem que se contentar com Detroit Rock City e pronto, cara. Não adianta você ficar buscando. Tem um detalhe também que a gente, nessa formação, o último a se integrar com a gente foi o Gustavo, que deve estar aí uns seis meses com a gente. Tá. Eu estou há dois anos, o Damas há um ano, o Ricardo Damas. Então, a formação aqui é recente. É recente. E a gente tá ainda buscando novas opções de som. É, recente de meios velhos, né? É. Porque o Gustavo, ele tocou comigo na UTI de noventa e... Caramba, né? Noventa e cinco a noventa e oito. E o baixista também. É, é. É, então só... Aliás, o baixista, por onde anda o baixista? O baixista, ele não pôde vir porque ele tinha um compromisso na faculdade. Entendi. Porque ele é engenheiro também. Entendi, tá se ferrando lá. Todo mundo aqui tem... Todo mundo se ferra. Tá se ferrando, mas... O nome dele é Guilherme Long. Ô, Long, um abraço pra você, cara. Vamos lá, o que que a gente vai ouvir agora? O que que cê tem no repertório aí? Vamos fazer um... Mais recente. We Are Love. Vamos embora. A Goldfield. Vamos embora, vamos embora. Ao vivo pra vocês, direto de Jundiaí, banda UTI Classic Rock. A galera tá curtindo. A Goldfield. Justizando a vacation, far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna think. You know I like my kids a little bit older. I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight I ain't got many friends left to talk to No one's around and I'm in trouble You know I'd do anything for you Stay the night to keep me undercover I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Try to stop my hands from shaking Sometimes my mind's not making sense Thinking what would seem to be wrong or alone I can't hide the way I'm feeling And still leave me, please, won't you close your door And don't forget what I told you Just get your right, I don't mean I'm wrong Another shoulder to cry upon I just wanna use your love tonight Oh, I don't wanna lose your love tonight I just wanna use your love tonight Oh, I don't wanna lose your love tonight Muito bom! Essa música é dura de cantar, Henrique. É, ainda mais sem água agora. É sem água, no ar-condicionado, todo mundo em cima do cara, coitado. É duro, é duro. É, vida de vocal não é fácil não, viu? Apesar que antes você é vocalista do que tecladista, puta trambouro atrás aqui, meu. É duro. É estático, não dá pra sair correndo. Aliás, a banda ter seis caras é um problema pra fazer viagem, né? Não cabe num carro. Aí tem o Damas lá, uma bateria que quer levar três tom, aquela coisa toda. É problema pra viagem, é problema pra palco. A gente tocou em lugar que, por exemplo, eu e o Ricardinho, os dois guitarristas ficam dos dois lados, né? E a gente normalmente fica fora do palco. Eles ficam quase no chão. Normalmente fora do palco. Porque, peraí, não adianta, calma aí, calma aí, fala no microfone. Tem um problema também, cachê, né? O cachê tem que rachar em seis. É, dividir. É verdade, ainda mais. Ninguém vive disso, que senão. É duro. Por falar em cachê, cara, vocês podem passar contato, agenda, mas antes eu queria que vocês falassem de ídolos aí. Quem são as referências que ainda estão na pista, que vocês admiram? Tem alguém? Sobrou alguém ainda? Pode falar, Bertola. Pra mim, eu amo incondicionalmente Pink Floyd e David Gilmer. Opa, opa, com certeza. Hoje, inclusive essa semana a gente falou, né, que fez aniversário do The Wall, né, Luizinho? Foi agora, num desses dias de agosto, a gente falou no Máquina do Tempo, o The Wall. Em outubro, o Pink Floyd tá lançando um novo play. Tá com a turma toda? Então, na verdade, isso daí nem eles divulgaram ainda. Eu gostaria muito que fosse a formação. A gente não vai ter o Richard, que faleceu, mas o Meios vai pra tá, o Gilmer, e eu queria muito que o Roger Walton também tivesse. Não foi divulgado ainda. Juntar os dois que é duro, né? Juntar os dois que vai ser difícil, né? É, um mais estrela que o outro, é difícil. Quem mais? Quem é a referência aí, Henrique? Cara, eu gosto muito de... Sebastião Bach. Também, Sebastião Bach. Tá. Eu ia falar esse em segundo. Você falou Sebastião Bach, Michael Kiske, Bruce Dinkison. Os caras dessa linha, né? É, eu gosto bastante de Heavy Metal também. Gosto muito também de Hard Rock, por exemplo, Joy Tempest. Cara, tem uma infinidade aí de... Legal, legal. Um só, Caetano, senão você vai fazer igual o Rick, vai lá uns 30. Só um, cara, não tem como ser outro. Eu sou de por pista de nascença, entendeu? Então, é ele, Hit Blackmore. Hit Blackmore, com certeza. É o cara que fazia todas as melodias do Deep Purple. Contato e agenda, abertou lá. Quem quiser saber mais sobre a UTI Classic Rock, como é que faz? Porque no Facebook eu cometi uma gafe hoje que eu não vou nem falar, cara. Não adianta. Mas pode estar digitando lá, www.bandotei.com. Nosso Facebook também, Banda UTI. Lá tem toda a agenda de show nosso. E a gente espera também, a partir de hoje, a gente vai fazer entrevista aqui, a gente consiga... Um, emplacar um showzinho em Sorocaba, né? Pra Sorocaba, pra região aqui, o pessoal conheceu a UTI. Cara, eu vou indicar, o Lee, o pessoal sempre tá na audiência, né? A galera dos bares daqui, seja o Captain, seja outros bares. Aqui tem algumas casas bem legais. Vamos tentar formalizar aí o que vocês veem. O que eu quero ouvir é essa versão elétrica, né? Porque a gente tá aqui no violão passando mal, tocando purple no violão. E um detalhe aqui, é a primeira vez que a gente toca acústico. Eu imaginei, cara. E sem bateria também, né? Exatamente. Porque fica o Damas aqui, vai sendo um fantoche de louco. Sai, ele só aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ele tá vendo improviso mesmo, né? Não, então, assim, a versão elétrica, com certeza, ainda mais redonda, ainda mais bacana. Pra gente encerrar, agora onze horas e trinta e cinco minutos. Esse quadro, você é o artista. O que vocês querem de saideira, rapaziada? Acho que tem que ser a Separate Ways do Journey. Journey, opa. Que é bem a nossa cara também. Acho que os caras do Journey ouvindo o Journey acústico chorar. Então, galera, muito obrigado, valeu. Um bom retorno pra Jundiaí. Banda UTI ponto com, www.bandauti.com. Saiba mais sobre os caras. Esperando vê-los em breve novamente aqui na nossa cidade. Valeu. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, banda UTI, Classic Rock, mais um quadro, você é o artista, sucesso! Boa noite, Ipanema.